Fala rapaziada, to passando aqui pra lançar meu segundo podcast Podcast 002 de Diego Demota, o godo mais gostoso de vitória, ta ligado né? Vou deixar os números pra contato aqui, valeu? Quem quiser contratar, é só entrar em contato com meu mano Celestino 998176602 Ou meu mano Lobão 999414424 É a diretoria 027 de Diego Demota, muito pique pra ela, vamos de aberturada, valeu! Caralho moleque, lançou ele, lançou ele, pode lançar que é mídia moleque É a Vandermota, podcast 002, piquezinha de vitória, piquezinha do E-Liga, só putaria, tá ligado? Só, só, putaria, moleque! Oi, oi, é o podcast 002 do DJ Vandermota, geral já tá ligado quem tá de volta E é muito pique, moleque, e é Vandermota, solta o couro pra ela Esse é o DJ Vandermota, derrô de vitória Esse é o pique, MCRB tá aí, Vandermota tá aí também Bota no pique de vitória, aí Vandermota Solta o couro, solta o pique Bota no pique de vitória, aí Vandermota, aí Vandermota Aí na moral, putaria, valeu! Putaria, 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 eu sou DJ Vandermota, moleque! Putaria, 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 só filho de movimento Putaria, 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 eu sou DJ Vandermota Nas antigas ele parou por problemas pessoais Mas hoje ele tá de volta pra mostrar que é capaz Lança no 002, piquezinho é nós que faz Lança no 002, piquezinho é nós que faz Aí Vandermota, ela cai com a sereca Cai, 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 cai Ela cai com a sereca, cai, 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 cai Ô, filo 002, legal zona de paz Ela cai com a sereca, cai, cai, cai É Vandermota, hoje é Vandermota É Vandermota, é Vandermota Vandermota, hoje é Vandermota Vandermota, hoje quer de 002 Um almano Vandermota Abudindo o masico o estado que a novinha gosta Vando quer 002, a mulher já quer jogar nata Vando quer 002, a mulher já quer jogar nata E se fala que a Vandermota, ela já quer puta suporta É um ponte que é de 002, mas prefiro de vitória Pois esse é o Manu Vandek e a novinha A rocha só tá na piroca A rocha só tá na piroca Esse é o Manu Vandek e a novinha Esse é o Manu Vandek e a novinha Esse é o Manu Vandek e a novinha Vamos que vamos Esse é o PIC, valeu Podcast 002 Daquele jeitinho E o que? Esse é o DJ Vandek e a novinha Pode vir Que hoje nós se diverte Menor que agora Que hoje nós se diverte Da Xota e paga o boquete Da Xota e paga o boquete Hoje você vai fuder O Vandek e o Gordinho Da Xota e paga o boquete Da Xota e paga o boquete Hoje você vai fuder O Vandek e o Gordinho O DJ que tá tocando E a mulher lavando O Osto fica de perto da via safada Esse é o PIC de vitória Castete, caralho Castete, caralho Vai rebolando a séria com a menina Na minha piroca De cima pro passe Castete, caralho Castete, caralho Vai rebolando a séria com a menina Na minha piroca De cima pro passe O 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 Proto carremoto na rua Hoje tem aventura Pode avistar nós por aí Galão de gasolina Hoje ninguém atura Esse é o PIC Por aqui e por ali Vamo que vamo que vamo O grande mota vive assim Em Vitória eu tô assim Os cria vive assim De treta em treta Comendo você Então vai mulher Misturando você Eu vou no bobagem, tamo junto moleque Ela saiu com a bandeira morta, disposta a fazer besteira Pois saiu com o Negui e voltou se der E a gostada de ser trocado e só ganha um Pente, te envolveu com o Vander, que é o verdadeiro trem Oh, vasga, o vasga jota dança Que isso, o vasga bandido vai Vasga, o vasga jota dança Oi, vasga, o vasga bandido vai Vamos que vamos que vamos Esse é o pique, valeu Pode testar o zero zero dois Eu não vou entregar o Valentim Tão junto moleque Foi noidão, foi noidão, na diva linha que tudo aconteceu Caralho, o Vani que me comeu Caralho, o Vani que me comeu Eu fiquei no jana e ele se aproveitou Caralho, o Vani que me arrebentou Caralho, o Vani que me arrebentou Eu quero o Luan, estamos no Vanda Porque nós é o trem bala E só fode na onda do bolo E só fode na onda da bala Nós só pega as paniquetes Nós só pega as carvalas Mas eu decidei o papo É o pente, é o pente rala É o pente, é o pente rala Hoje eu vou comer sua xota Travador de bala É o pente, é o pente rala É o pente, é o pente rala Hoje eu vou comer sua xota Travador de bala Vamo que vamo que vamo Ei DJ Ronan, tamo junto Vou botar na favela, tiro o rapacete e abaixo Porque se for os alemãs, o Vani que passa o céu Eu tava de plantão na boca e do nada MC Zagão É o pente rala É o pente, moleque E desliza por cima da pica, caro Desliza por cima da pica, caro Que o jantô vai sentar no meu tempo de caracão Lato alto, dominante, fumando e fudendo O que? E desliza por cima da pica, caro Desliza por cima da pica, caro Que o jantô vai sentar no meu tempo de caracão Lato alto, dominante, fumando e fudendo Vendo um pouco O DJ Vander que te pega e te dá catuca, caro Bate essa bunda Olha, bate essa bunda na porra do chão Bate essa bunda Olha, bate essa bunda na porra do chão O DJ Vander que te pega e te dá catuca, caro E o DJ WG, tamo junto, moleque Bate essa bunda Finalidade era, ficou em casa Mas me falaram que é o bicho E eu pretendo só pra ver essa fada Fazendo isso Vamos arrastando Aqui na mão, ela arrasta 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 Vai tacando a você teme Vai tacando a você teme Vai tacando a você teme MC2J, tamo junto, moleque Vai tacando a você teme E banca ela Tipo o Vander que a gente engana Mas ele já deu o ponto final da manhã pra essas piranhas O Vander vai te botar Mas esse não se apaixona O Luan vai te botar Mas esse não se apaixona Vida, mas não me espanha Sem esplanar, sem esplanar Hoje eu vou comer você sua amiga Na outra semana Vida, mas não me espanha Vida, mas não me espanha Vida, mas não me espanha Você vai comer você sua amiga Na outra semana Não me espanha A rapaz já te pegou Não precisa Sem medo, sem medo Eu vou dizer que tu se amarrou Foi na gato na sala Lá dentro do elevador Bocando com jeitinho Na caixa do amor Pra tu escutar que essa é foda de macho Enquanto o DJ lança Não vai nos chegar Então senta Então senta Então senta Então senta Pode vir mulher Então senta Amor Eu sei que tu gostou Então senta Então senta Amor Eu mando o Celestino Eu mando o meu pão Então senta Amor Eu sei que tu se amarrou Amor 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 Ai não dá né Ai não dá né Ai não dá né Vande MCRB Ai eu falei Se me ama Amor 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 Eu tô pra putaria nessa porra Eu tô pra putaria nessa porra Eu tô pra de vitória nessa porra Tá antes que o DJ Fanny comanda a putaria Eu tô pra putaria aqui na base dos filha Hoje vai rolar a roxinha, hoje vai rolar a roxinha DJ Fanny avisou que vai começar a putaria Hoje vai rolar a roxinha, hoje vai rolar a roxinha DJ Fanny avisou que é o comandor da putaria Hoje vai rolar a roxinha, hoje vai rolar a roxinha DJ Fanny avisou que é o comandor da putaria Vamos que vamos! Podcast 002 Daquele jeitinho, valeu! Ela procurou na minha favela Só pra fazer isso Ela procurou na minha favela Só pra fazer isso Ela monta com a xerreca fazendo Malabarismo Ela monta com a xerreca fazendo Malabarismo Ela dá uma rebolada no meu pau subindo Ela dá uma rebolada no meu pau subindo Quando ela dá pro Vandermota ela dá sem compromisso Ela dá uma rebolada no meu pau subindo Ela dá uma rebolada no meu pau subindo Ela é novinha, ela é muito louca Ela não fica só de bicha na boca Ela vai pro baile de fazela Pra sentar pros amigos da boca Ela é novinha, ela é muito louca Ela não fica só de bicha na boca Ela vai pro baile de fazela Pra sentar pros amigos da boca Pra sentar pros amigos da boca Pra sentar pros amigos da boca Pra sentar Vamos que vamos que vamos Então, quem é esse cara que hoje vai te comer? Esse é o DJ Vander Mota, que vai te enlouquecer Vem, piranha, pode se preparar Esse é o DJ Vander Mota, que de boa, tá pra gostar Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK Esse é o DJ Vander Mota, que vai te botar pra encostar Essa é a letra mais difícil que existe na música Vocês vão ter uma dificuldade em cantar essa música terrível Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta na buceta na buceta na buceta Devagarzinho, devagarzinho Pode vir, mulher A buceta na 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 buceta no AK Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK Esse é o DJ Vander Mota, vai te botar pra encostar Só quem curtiu o baile de favela das antigas Vai se abarrar nessa daí, ó Esse é o DJ Vander Mota, vai te botar pra encostar Vai se abarrar nessa daí, ó Esse é o baile da buceta E a novinha vem assim E esse é o baile da buceta E a novinha vem assim E a novinha vem assim O Sand Khali. E ninguém queiaram! Eu, mano, rapaz é o Rua! Tamo junto, moleque! Aí tem que ficar. Mar beimara aí! Bota, bota elas porque elas são estranhas Deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entra na onda Bota, bota pra brincar, anaconda Bota pra brincar, anaconda O DJ Vander Mota Bota elas porque elas são estranhas Deixa elas doidonas de balinha e de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar, anaconda Bota, bota pra brincar, anaconda Bota, 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 bota Fudeu, 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 fudeu Tá botado no meu carro, fudeu, fudeu Me tacar o balinha, tacar o balinha Eu não sei o que aconteceu Os não sei o que aconteceu Fudeu, 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 fudeu Tá botado no meu carro, tá botado no meu carro Fudeu, fudeu, me tacar o balinha, tacar o balinha Vamo que vamo que vamo, esse é o pique, valeu! O D.M.O.F.A tá tocando, é só o pique de vitória Cãe, cãe, cabuceta, em cima da minha piroca Cãe, cãe, cabuceta, em cima da minha piroca Vai jogar, vai jogar, joga, vai jogar, joga Joga no Centano, Vanderbota e o cozinheiro do jogo Pode vir! Vai jogar, vai jogar, joga Joga no Centano, Vanderbota e o cozinheiro do jogo Vai jogar, vai jogar, joga, vai jogar, joga Joga no Centano, Vanderbota e o cozinheiro do jogo Essa garota é muito peranha, mas também é minha amiga Dentro do bolo ela sai em geral, sempre correndo Quando eu na rua dá até depressão Mas quando eu laço vem que eu tô da puta E aí miga! Miga a sua luca, miga a sua luca Tu pode ver homem que já bate água na boca Miga a sua luca, miga a sua luca Tu pode ver homem que já bate água na boca Pega a sua luca, miga a sua luca Tu pode ver homem que já bate água na boca Vamo que vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Esse é o podcast 002 Antigamente negou a moral Ela passou nem tempo bote Agora a história mudou Vagabunda vê de longe Vogue morta e não é bobo Vai falar o que aconteceu Vai falar o que aconteceu Vai falar o que aconteceu Agora tu Se fudeu Se fudeu Agora tu se fudeu É Ribeirão Te comeu Se fudeu Vai se fudeu pra lá Agora tu se fudeu Agora tu se fudeu É Ribeirão Te comeu Se fudeu Ela quer me dar Essa novinha é mó malona Quer dar pra diretoria Ela pensa que me engana Sou piranha Sou piranha Sou piranha Quero É da pro luar e pro bando É pra ganhar fama É da pro luar e pro bando É pra ganhar fama Sou piranha A noite inteira com essa menina Vou fazer loucuras que ela jamais imagina Eu vou dar local, te danchota dessa menina Posição de ataque, se prepara, lá vai picar Só puxão de cabelo, eu boto nela gemendo Sendo o que tu queria, aguenta e vai recebendo Toma na xereca, tá perversa, louca E o Vandermota te bota com o coração Mostra que tu gosta e tem a bi Vindade, se brinca da piroca e senta com vontade Toma na xereca, tá perversa, louca E o Vandermota te bota com o coração Mostra que tu gosta e tem a bi Vindade, se brinca da piroca e senta com vontade Ela quer me provocar, ela quer bagulho doido Senta, senta, senta no picô Ela quer me provocar, ela quer bagulho doido Senta, senta, senta no picô Senta, senta, senta no picô Esse é o pic, esse é o pic Vamos que vamos que vamos Vindade, se brinca da piroca e senta com vontade Vindade, se brinca da piroca e senta com vontade Te botou a quinabas, utari é barroa Tu vai ter, tu vai ter que tacar Tu vai ter que tacar, tu vai ter que tacar, vai ter que tacar Tu vai ter que tacar, 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 de uma caseira capua Ela vem dançando a frente do Vandermota, falou que está aprendendo Quer dançar na minha frente, falou que está aprendendo Que talento! Mexa a chota no movimento Caralho, você tem talento Ela vem dançando na frente do Vander Falou que tá aprendendo Quer dançar na minha frente Falou que tá aprendendo Mexa a chota no movimento Mexa a chota no movimento Então mexe, mulher Caralho, você tem talento Mexa a chota no movimento Mexa a chota no movimento Caralho, você tem talento Eu, o Mano MC Rogin Tamo junto, moleque Moleque, moleque, moleque Moleque, moleque, moleque Moleque, moleque, moleque Se da filha é de maior Desce ela fazer o que bem quer Se da filha é de maior Desce ela fazer o que bem quer A xereca é bela Ela tá pra quem quiser A xereca é bela Ela tá pra quem quiser Ô dona Maria Ô dona Maria Desculpa o Vander Mota, mas é O meu só filha Me desculpa Dona Maria Mas não teve jeito Não teve jeito Desculpa o Vander Mota, mas é O meu só filha Ô dona Maria Ô dona Maria Desculpa o Vander Mota, mas é O meu só filha A filha dela me deu A coroa ficou puta A filha dela me deu A coroa ficou puta Vê se não fica puta Vê se não fica puta Se não fica puta, senão eu vou falar que ela tá Cunha ainda assim, epa, se não fica puta Se não fica puta, senão eu vou falar É o Heitor na voz, vai mulher ficar de cara Vai mulher ficar de cara Joga o rabo, o rabo, o rabo, o rabo Joga o rabo, o rabo, o rabo Vai novinha, essa é a hora, só gostosa do cara Joga o rabo, o rabo, o rabo, o rabo Vai jogando, mulher O rabo, o rabo, o rabo Vandemota tá mandando, novinha fica de cara Vandemota tá mandando, novinha fica de cara Joga o rabo, o rabo, o rabo, o rabo Joga o rabo, o rabo, o rabo O Heitor que tá mandando, novinha fica de cara Joga, 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 joga E lá vai pau, pô Joga, joga o rabo Esse é o Pique, esse é o Pique, podcast 002 Essa novinha é muito sapeca, no meio do baile ela não se aconha Então vai descendo Vai descendo com a xereca na água que vai sobe Vai descendo com a xereca na água que vai sobe O Vandema tá tocando, é dele que as pireguas tá O Vandema que tá tocando, é dele que as pireguas tá Pé de quatro rebolando, joga a bunda na pila Joga, 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 joga a bunda na pila Eu posso vir, eu vou vencer, eu vou jogar o meu... Pode vir! Eu posso vir, eu vou vencer, eu vou jogar o meu... Joga, 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 joga a bunda na pirata Joga, 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 joga a bunda na pirata E aí? E aí? E aí, MC Ed? Tamo junto, moleque! Se com a tampela e pina, vem, vem morena linda Vem, vem morena linda, vem, vem morena linda Vem fuder com o Vandermona, vem com a hora da matina Vem, vem morena linda Vem, vem morena linda Vem fuder com o Vandermona, vem com a hora da matina Então vem, aquece a buceta na pica Meu bem, cê tá com DJ Vander e com mais ninguém Se brota aqui no baile, fica louca A tropa te leva pro beco, tá com o meu... Vem, aquece a buceta na pica, meu bem Cê tá com DJ Vander e com mais ninguém Se brota aqui no baile, fica louca A tropa te leva pro beco, tá com a rola A tropa te leva pro beco, tá com a rola Pachará capricona, desce no chão, desce no chão Pachará capricona Vamo que vamo que vamo Esse é o pique, esse é o pique E eu mando o dinheiro do PCT, tamo junto, moleque E aí, Mr. Sam Tá ligado, moleque DJ Vander tá tocando O que? Eu vou sarra nelas Sarrando de lado na puta da favela Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou sarra nelas Sarrando de lado na puta da favela Eu, eu, eu vim pro baile funk a procura de cachorrada Então achou Compromisso Porque isso não leva a nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safrada Então sarra, 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 que eu tô safada Então sarra, 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 que eu tô safada Gostei quando sarra em mim com uma glock de rajada Gostei quando sarra em mim com uma glock de rajada Eu vou passar sarrando a glock com o petão de trepa Eu vou passar sarrando a glock com o petão, 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 petão de trepa Vou passar sarrando a glock com o petão de trepa Então sarra, 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 que eu tô safada Gostei quando sarra em mim com uma glock de rajada Gostei quando sarra em mim com uma glock de cajada Valeu, valeu, rapaziada É isso aí Vou ficando por aqui, quero agradecer geral, valeu Geral mesmo, toda rapaziada da diretoria 027 Vou mandar a saideira aqui, ó Piquezinho mais acelerado, daquele jeitinho Vamos que vamos Valeu, rapaziada Vai 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 Eu voltei a cabeça, já vem a entro em pane Eu voltei a cabeça, não vem a entro em pane Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou jogar o meu pó Vai, vai, vai começar a brincadeira que não vai descer Mas tu vai me dar nesse momento pra você sentar na vara Tu vai quitar na vara, tu vai sentar na vara Piranha, safada, cachorra ordinária Hoje tu vai sentar na vara, vai, vai quitar na vara Piranha, safada, cachorra ordinária Que esse é o Wander, moda que manda essa parada Tu desce contra ele, chicanda, rapaziada Tu vai sentar na vara, mulher, vai quitar na vara Piranha, safada, cachorra ordinária Olha fácil pra caramba, olha coisa pra caramba Olha que caca pra caramba, essa mina tá demais Tô por cima da pica, ela farmaceia E nenhuma outra amiga pode tomar Sentando no Wander, bota, safa sendo rapaz Olha vai, cai, vai, cai, vai, cai na piroca do baile Vai, cai, vai, cai, vai, cai na piroca do baile Hoje ela tá feliz, só porque é sexta-feira Tá com a Bia, com a Luana, com a Bianca e com a Vanessa Grotoque na favela, hoje vai rolar uma treta Só uma pergunta, só mãe de Deus Só mãe de Deus, vem na treta aqui do Wander Vai ser dona a noite de Deus Só uma pergunta, só mãe de Deus Só mãe de Deus, vem na treta aqui do Wander Vai ser dona a noite de Deus Vai ser dona, vai ser dona, vai ser dona a noite de Deus Só uma pergunta, só mãe de Deus Vai, vai, vai